Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan E pessoal, estamos aqui na minha conta secundária, porque na primária lá, por enquanto Estamos na segunda temporada, né? Ainda tô no Mestre lá, pessoal, então Tá demorando pra caramba pra achar a partida Tô aqui na minha secundária, rapaziada Eu ia pegar o Rog, mas o Rog já recebeu um nerf, né? Aí eu acho que não compensa tanto Bora de Ourissa mesmo, pessoal, porque a Ourissa ela é muito forte, véi Tem o que fazer, pessoal, a Ourissa é muito forte Ela tá muito forte, né? Na real, eu acho que ela sempre foi forte, desde um Mas agora ela tá muito forte Essa varada dela aqui, ó Se acertar no cara e você conseguir dar uma sequência de dano ali, mano O cara vai pro saco Então, pessoal, bora lá, véi Também tô fazendo live na Twitch, pessoal Só pesquisar Bumped lá e já era Também quem quiser fazer um donate pra ajudar a nós, hein, mano Tem um live pics, pessoal, beleza E também sua mensagem aparece nos vídeos, véi Pra quem não sabe, você vai mandar mensagem E vai aparecer no vídeo aqui Põe respondendo Em vez de ser em live, tá ligado? Vai ficar perpetuado pra sempre aqui no YouTube Acho que o maluco morreu já, véi Ah, fala sério, véi Tamo com menos um suporte, rapaziada Meu Deus do céu, time Meu Deus do céu Ah, não, mano O cara trollou, véi O cara trollou O cara entrou na partida 10 minutos depois Ah, não Que isso A saninha, rapaziada Não vi, mano Não vi Normal os caras jogarem, né, velho O maluco nem apareceu pra jogar com nós Esse cara ficou Eu tava tomando todinho dele Porque é de manhã agora Ah, e não deu pra ele Aparecer que vai jogar com nós Eu acho que vou trocar aqui, véi Na moral A urissina é muito forte Mas é muito chato jogar com ela Ela é um postão, né Um postão gigante E não tem movimentação Não tem muita Diversão de jogar com a urissa, véi É muito chato jogar com ela Mas como que eu quero ganhar, né É válido pegar ela, até Cadê meu time, velho Só tô Só tá eu Ah, não Tá o Weedle aqui Meu Deus do céu Temos uma Weedle, véi É tenso Tomara que essa vida seja boa, pelo menos Eita, pega Muito dano, muito dano Alguém podia matar alguém aí, véi Na moral Exato, hein, meu time Acertei o poste ali, véi É a primeira do dia, pessoal Tô meio zooms aqui, véi Isso é louco Eita, pega Tô morrendo Mid Healy Nossa, eu tô errando a varada, véi Deixa eu incomodar esses caras aqui O Skar tá aqui atrás Do nada, meu cavalei atrás Eu tô atirando, atirando Mas eu tô fazendo nada aqui, mano Eu tô enchendo o saco dos caras mesmo Hehehe Come então, tio Isso, errei Errei Tem que acertar o cara Não queria matar meu parceiro não, mano Rapaziada, me ajuda aqui, véi Meu Deus do céu, véi O cara não morre Vai, vai, vai Lascou, 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 rapaziada O cara eu tô lá embaixo, véi Meu Deus do céu O cara eu tô lá embaixo e veio aqui pra do meu lado Meu Deus do céu Olha só essa que liga, véi Meu Deus do céu Olha lá, ó Ele eu tô lá embaixo da ponte E veio pra cá Meu Deus do céu, mano Meu time é ruimzinho, véi Derramei ver, rapaziada O que eu posso fazer aqui Talvez eu consiga usar esse macaco aqui, hein Talvez o macaco fununce O turismo é muito chato, véi Fora que o meu time também tá ruim, véi Na moral O cara fez uma chuva até agora Mas não sei, não Nossa Junker Meu Deus do céu, véi Vai dar não, vai dar não, rapaziada Vou morrer à toa aqui Pelo menos já troco Olha isso Meu time não faz nada, véi Ai, ai Vou pegar um Sigma Pelo menos aqui, véi Sigma não, rapaziada Sigma é muito forte Meu Deus do céu O cara fez um kill, véi Meu Deus do céu, rapaziada Ui, ui Tá bom, tá bom Vai ver ele tá num Num horário ruim Fora, time O ruim que não dá nem pra Tancar direito assim, pessoal Porque meu time não tá dando dano, véi Meu time Olha lá, morreu de novo, maluco Matou um, pelo menos Não, não, não matou ninguém não, cara Só morreu mesmo Ô, tu morreu de novo Vou pro Zenyatta agora Como que eu Como que eu tanco assim, rapaziada? Se meu time morre tudo, véi Fora que ninguém mata ninguém Me responde aí, me responde aí Como que tanca Uns DPS ruim desse Recuar, tropinha Recuar, recuar, recuar Caraca, véi Ninguém Meu maluco morreu de novo Meu Deus do céu, véi O cara renasceu e morreu Caraca, véi Deve fazer nada, rapaziada Na moral Tem que confocar esse cara aqui, mano Aí já era, aí já era Tentar tancar aqui, ó Cafado, tô Pelo menos vou dar pra voltar agora Sai daí, sai daí Sai daí, criquinha Aí levei Levei isso aqui Aí, ó Conseguimos Conseguimos, meu Deus do céu Ai, ai Você é louco, bicho Conseguimos pelo menos Contestar aqui a caga Pelo menos uma vez, né Meu Deus do céu Pelo menos os caras mataram agora, hein Não sei se foi Que os caras estavam meados Mas eles mataram agora, pelo menos Mas é difícil, pessoal E, pô Como que eu vou tankar aqui, mano Os caras só morrem, véi Aí depois os caras mandam no chat Ah, o tanque é ruim Mas, mano Os caras só morrem, véi Aí Mataram o maluquinho agora, pelo menos Bora, bora, bora Faca com esse maluquinho Vai, vai, vai Derrubei, derrubei Não mata, né, véi Vem que ele tá fulcura também Vai morrer aí, doido Onde é esse cara, véi O cara vai fazer o quê aqui? Sorte que salvaram ele Vai morrer, hein Morreu Ai, meu Deus do céu Uma lenda, minha mãe Dei tudo errado, véi Meu Deus do céu Matei Kriquinha, pelo menos Ah, o cara mandou um Xi ainda ali, véi Ali no chat Meu Deus do céu Ah, não, foi o outro cara que mandou Não foi o O cowboyzinho, não Foi o McRee Por isso que foi o McRee Ah, mandaram no chat ali Deu nesse Ah, morreram os caras Os caras morreram, doido Cadê o Bob? Agora já era Não tem nem como trancar ali, hein Aí já era, rapaziada Aí já era Ele já era, doido Já que eu lutei Deixa eu pegar a Ulissa de volta, mano Não é como, rapaziada Tem que voltar pra ela Ai, meu Deus do céu Apesar de tanque mais parrudo Pra que morrer, cara Espero o time, velho Fica parte do time Meu Deus do céu Vem pra cá, velho Vem pra cá Boa, tiozão Boa A tiazinha tá chegando bem até Ah, ae Talvez dê pra contestar, hein Talvez dê pra contestar Aí, ó Ficar na carga aqui, mano Se esse cara vai vir pra cá E vai pegar a carga Sem eu ficar aqui ainda Quer ver? Aí, fica esse maluquinho aí Meu Deus do céu Consegui me ainda, pessoal Tá maluco Os DPS estão jogando bem agora, velho Isso aconteceu O Caio Castro ali Faltam 60 segundos Cuidado, tropinha Não morre à toa, não, velho O cara leva um feed desse ali, mano Fica com menos um Aí já era O cara pegou o Sigma agora O cara pegou a minha arma secreta Boa, tiozão Boa, queriquinha Nunca duvidei da minha queriquinha Deixa eu puxar um pouquinho mais Esse cara doido, tô, velho Tô sem minhas coisas aqui Pra mim Pra mim salvar Vai, vai, vai Aí, ó, GG Boa, mano Aí Esse Zenyatta aqui é top, velho Tá maluco O Zenyatta lutou depois O cara morre, mano Aí sim, Zenyatta Você joga demais, meu parceiro Ah, morri aí, doido Aí Tô quase com o ult Se eu tá bem Vai dar pra segurar Boa, mano O cara matou o outro ali Mano, é o time dos Fid, velho É mais Fidoso que o outro Boa Não pensei no time, hein Aceite o seu destino Você é louco, parceiro Meu time jogou bem agora, velho O detalhe, pessoal Aqui que De tanque Eu tô no No Ourinho Ourinho 3 Então Esses caras aqui Vai ser mais ou menos Nessa média De Prata Acho que aqui cai até prata Mas vai cair prata Vai cair Ourinho Vai cair Platina Diamante Eu acho que não cai, não Aí, tem um Tem um mestre aqui, velho Do nada Só pra Me desmentir aqui, velho Tem um mestre aqui, do nada Só porque eu falei que eu não tinha Não tinha cara de amante Tem um mestre aqui Um ex-mestre, né Porque o cara caiu Mano Pessoal, acho que eu vou de Ourinho A mesma, né, velho Não, peraí, velho É que Ourinho tá muito forte, pessoal Ela tá muito forte, velho Eu não tenho nem vontade De usar nem outro tanque, mas Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar o Sigma Pra não ficar na mesa Só com Ourinho Eu vou pegar o Sigma, pessoal Bora lá, né Pediram E, pessoal Comentem no chat aí No chat Nos comentários Se tá travando o vídeo Porque eu não sei, pessoal Não sei mais o que eu faço Pra não travar mais Porque o jogo tá normal 120 FPS ali, cravado E eu vou vendo a gravação Na real, eu fico vendo aqui Na gravação aqui do lado E parece que tá mais travadinha Nos vídeos, depois eu vou ver Parece que trava um pouquinho Não sei, mano É estranho O BS não tá normal Então, de Torby Aqui vai ser É bom uma Uma Zarya, hein Zarya seria top aqui Rapaziada Quebra esse bagulho aqui, velho Tem que matar essa Mercy, mano Não adianta nada Troca essa Mercy aqui, velho Ela vai salvar toda hora Os malucos Mataram o nosso maluquinho ali Ela tá ali em cima, tropinha Só mata ela Vai, 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 vai Nossa, matei Mita aí, mita aí, mita aí Aí me lasquei, velho Meu time tá tudo lá atrás Tem um cara ali atrás deles O que ele tá fazendo? Mata a Mercy, velho Mata a Mercy Mata a Mercy, rapaziada Mata a Mercy Parece que subiu lá em cima agora O cara pegou uma Weedle, velho Tá maluco Boa, Booty Boa Ai, ai, ai Vai, vai, vai Nietzsche-healy, tropinha Nietzsche-healy Vou colocar esse bagulho aqui, velho O cara vai ficar sem cura Cadê? Cadê ele? Aquele Ah, ele veio pro outro lado aqui Conseguiam, pessoal Conseguiam Tá maluco Meu suporte curou bem agora, hein Meu supizinho O cara vai vir tentar contestar ainda, mano Tá tirando Pronto Aí, ó, mataram Ia falar que tem um ratinho enchendo o saco ali Boa, rapaziada Boa Então pra vocês verem, né, pessoal Que aqui já tá caindo o mestre, mano Fora que, pessoal Tá no final da segunda temporada Aí o pessoal não tá mais jogando tanto ranqueada Aí tá mais difícil ainda deixar a partida Eu tava jogando ontem Umas casual E o tanto de grão mestre caindo nas casual, pessoal Não tá escrito no GB, velho Na moral Não sei se isso existe, mas tá existindo agora Mas tinha Nossa, devia ter tacado a pedra no cara Mas tá caindo muito grão mestre na casual, na kickplay E é porque Não tão jogando mais ranqueada, velho Por tá demorando tanto O pessoal, de certo, não tá nem jogando mais ranqueada Vou tá nesse cara aqui e finalizar ele logo Já mataram ele, já Esse doido que quer jogar de Widow aqui, mano Sai daí Toma bolada na orelha Toma, tiozão Toma Será que vamos ganhar de boas aqui, pessoal? Que isso, mano? Que isso, que isso, que isso? Tenta pegar um Featherstone aqui O cara trocou, velho Deixa eu ecoar Agora lascou-se tudo O Sigma, ele dá muito dano, pessoal Meu Deus do céu Ixi, cara Por que se ele morreu, velho? Boa, tiozão Boa Nunca duvidei da minha Widow, velho Bora, bora, bora Carta sozinha aqui, tropa Carta sozinha aqui Vou pegar de volta o meu Shield Tirar a cura dele Bora, rapaziada Fuzilo, cara Esse cara tá com muita cura, mano Eu tô morrendo aqui Deixa eu vir pra cá Que o Widow tá massacrando nós Mano, esse cara tá salvando demais Esse moleque, velho Tá maluco Aí já era, hein Aí já era 2x1, 2x1 Ah, mano Tinha uma boa versão ali atrás E agora, Giovanni O que que eu pego, rapaziada? Eu vou continuar com o Sigma, velho Vou continuar com o Sigma Tá me dando certo Meu time jogou bem ali Só que Garotaram tudo, né Espera, topinha Espera, topinha Boa, tiozão Nossa, velho Cara, tá jogando demais agora Dois Sniper Dois Sniper aqui Isso é louco Pra quem não sabe É, sei lá Mais ou menos um Sniper também Pra quem não sabe Tá sabendo agora Ó, pedra Pedra na cara Olha Pega Quarta-meada aqui, velho Nossa, perdemos o killzinho Feito, hein Perdemos o killzinho Feito Bora, Bob Sai daí, cara Vai morrer pro Bob Vai morrer pro Bob HC trouxa Vai, tropinha, mata, cara Quase que eu Eu não mato, maluco Sai daí Vai ressuscitar ninguém Não, meu parceiro Que é o índio branco O famoso Sigma Meu truta Esse cara moscando aqui Toma pedrada Ih, errei a pedrada Bolada Uma bolada, então Quer levar a pedrada? Bolada na... Ih, errei Bolada na orelha Ih, errei Bolada na orelha, tiozão E aí, o idôzinho Beleza? Leva a pedrada na orelha também? Não quer, né Tá esperto, tá esperto Tem um cara pra cá Olha esse louco aqui, velho Do nada Tem um suporte aqui Pedrada na orelha Não, é bolada É bolada Foi pedrada, não Essa oida dos caras É meio ruim Pedrada e tropinha Pessoal, se você é ruim de oído Não pega oído, mano Só não pega oído, tá ligado? Não vai querer inventar, não Eu tô com o ult aqui Tô esperando o suporte Chegar pra cá Quero esperar mais cara Aqui, ó Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Aí, eliminamos dois Agora só mais esse aqui, ó GG, tropinha GG Meu Deus do céu, rapaziada Meu time jogou demais agora Cuidado aí, cara Vai figar, não Aí, boa Você é louco, rapaziada Só segurar o cara Que vai ruxar agora, ó Quem que vai ruxar? Quem que vai ruxar? Você vai ruxar? GG, rapaziada GG, ninguém ruxou Ficou com medo, ficou com medo Ai, rapaziada Mas tem, mano Meu time jogou bem, velho No comecinho Eles ficaram fidando Uma Renator ali Mas no finalzinho agora Os caras mostraram Pro que vieram Olha lá, a lenda lá Olha a lenda lá, ó Vou botar nos caras aqui, mano Olha a lenda aí, rapaziada Olha a lenda Pegorinha, hein Eu fiz só isso, só, né Subiu também uma bagulha ali, ó Tô com dois agora Eu não fiz nada, mano Soltei e taquei umas bolas No cara ali Ai, pessoal Esse, mano Deixa o like aí Quem quiser me ajudar A comparar meus fãzinhos Pro meu PC aí Só Entrando no LivePix Que tá na descrição Também vai ter o QR Code na tela De vez em quando aparecendo aí Deixa o like aí, pessoal Se inscreve no canal Lembrando que tem live na Twitch também Beleza? É, tipo De vez em quando Na semana eu faço live Mas Quase Toda semana tem Beleza, pessoal Pelo menos umas três vezes Quatro vezes na semana Vai ter De live na Twitch Só pesquisa Eu não deixo o link Porque o YouTube é zoado Se está ligado, né Mas é, pessoal Até mais Fica com Deus Falou Transcrição e Legendas por Quintal